Stylish on the outside, Savage on the inside, Legion by Lenovo. Tem que ter um extensor de microfone. O dele fica aqui. Ah, eu to me sentindo ofendido aqui. Tem que ter um extensor de microfone. Traz o Blue Yeti da próxima vez e bota na mesa que ele fica falando assim. Ia ser engraçado. Cadê o Blue Yeti, véi? Tente flash, quebrou? Janela Kano. Onde já está? Janela Kano e fora dessa gol, véi. Pegar de cima o plant, véi. São dois jogadores contra três agora. Ele estava esperando realmente... O computador está dropado, guys. Entrou no plant. Jotando do lado da janela, da sua esquerda. Ah, cara. Que que é o bosta, hein, mano? Pelo amor de Deus, mano. Que que é o bosta, hein, mano? Não tem como saber, cara. Não tem como uma caralho desse, véi. Vai tomar no cu, mano. É uma rocha que a gente perde, véi. Só com V3, mano. Bão dropada, véi. Estou dando escondido, véi. Dos pixels. Boa, caralho. Boa, que isso, Cyber. Boa, Cyber. Joga muito, véi. Muito bom. Eu me escondi dos pixels, véi. Que que é isso, Cybersão? Você falou que não ia dropar? Foi 5? Foi 5? Foi 4. Bom, você vai sair no Highlight BR6. Nobs matou um, não matou? Matou um? Matei sim, Cyber. Que que matou? Matei sim. Foi 5k, véi. Eu fui lá plantar gão bobão. Desculpa pela calma. 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 Desculpa pela calma, véi. O Astro falou que a calma ia tirar o tênis. Então. Hã? Sem tênis. Eu vou sem tênis. Todo mundo sem tênis, todo mundo sem tênis. Tá, véi. Foda-se o Chulé. Chulé, tio. Tem um remédio de 1.22. Estrela? Tô tirando. Agora tô me sentindo no avião. Nossa, e quando eu tirei o tênis no avião? Quando eu tirei o tênis no avião, subiu o amarelo. Nossa. Vou arrumar, cara. O chulé do Yona, meus amigos. O Paco aqui falou. Na moral, velho. É o primeiro ser humano a ter que ter um extensor de microfone pra headset, cara. Agora ele tá... Ô, para aí o meu telefone, que eu tô... Ô, namorar. Cara, ele tá triste, velho. Olha o tamanho da cabeça desse gordinho. Caralho, Yona. The biggest head in the world. Ô, porra, aí tu tirou um óleo. Ai, caralho, agora eu vou jogar demais. Nossa, aí... Ô, Fonta. Ô, Fonta, vou ser sincero com você. Eu acho isso uma injustiça a gente estar na sala e eles estarem jogando castores. É, eu tô sentindo pelos reflexos e pela movimentação do braço. Eu acho que estão. Com certeza não é campo, nem nada. Eles estão arrumando um PC aí. Planta aí, planta aí, planta aí, planta aí, planta aí, planta aí, só plantar, só plantar. Só plantar, só plantar. Azul no banheiro. Me derrubou, me derrubou, me derrubou. Nossa. Check-up? Ah, mano, porra! Me parou, me parou lá do banheiro, jogo muito, velho. Parou lá do banheiro. Eu não aguento mais empate, cara. Não aguento mais, mano. Eu tirei a cara. Olha, mano, peguei o cara de lado e dei que tiro na cara do cara, mano. O cara não morreu, velho. Caralho, que inferno, mano, que eu tenho nessa BR-6, velho. Eu não consigo matar ninguém nessa bosta, velho. Acho que tu vai matar todo mundo agora no próximo. Foi sorte. Vamos fazer assim. A gente nunca pede pause. Perdemos round, a gente já pede pause, já. Só pra pedir, sabe? Não, não. Não é essa estratégia. Vai acabar com o momento dos caras. Não é essa estratégia. Exato. 5-0. Isso aí só funciona quando tem um Gohan lá, velho. Não tem Gohan lá. Ah, mas tem todo time, tem um pouquinho de um Gohan. Todo mundo. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? É mais ele do que eu. Eu tô pré-round, falo alguma coisinha e ele fala o resto. Eu quero falar, imbecil. Mas ninguém tá falando nada. Fala, cara, porra. Boa. Tá me ouvindo, Zig? Capitão sou eu. E GL é ele. O Nesk. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Boa. Tá todo mundo te ouvindo, velho. Tá todo mundo te ouvindo, velho. Caralho. Pode só falar, só. Sexy. Só bola nas cabeças. Fala, desgraçado. Obrigado. Não, vou falar pra vocês o bagulho aqui, mano. Ó meu joelho quebrando. Ó. Lembrando, galera. Vai ser primeiro mapa, vai ser consulado, tá? Joguei mal, Alice. Eu expliquei depois e o cara tava derrubado, mano. O cara reviveu. Chega. Caralho. Novas é chitado, velho. Que bala pra West End deu, velho. Eu não balei, velho. Eu vi essa bala. É que não tem. É que não tem. É que não tem. É que não tem resposta, mano. Para. Time é muito on, hein. Ah, tá entrando o Vis. Nossa, aí que, velho. Muita zica, mano. Meu Deus do céu, rebalha. Pega de cima. Marca as costas. Na hora que eu tiro o Sonsoro, o cara não me mata. Varado, velho. Eu não fadiquei nenhuma vez aí. Eu pego o pulso e o cara vai de quê, mano?